O que é o Santos? Seu que eu tô Quem tá feliz joga o Brasil no céu Vamos que eu peço aqui Primeiro ponto Nós já sabemos não dar certo Estou pronto e já conto Com o ponto final Quer saber? Não sei nem expressar direito Mas no meu jeito pegado Eu resolvi dizer Tenha pressa, não espera Melhor achar alguém que te faça feliz Era isso Eu vou nessa Siga o seu caminho Vou seguir o meu Vamos lá, esquerda ouvi? E quando alguém te olha Olhando nos seus olhos E tentar roubar um beijo Não pense em mim Não lembre de mim Se permita amar outra pessoa E se alguém tentar segurar sua mão E se bater mais forte o seu Coração Não pense em mim Não lembre de mim Se permita amar outra pessoa Joga a mão no som e diga Vá! 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 Vá!